Bonde das cabelo que voa faz um favozinho pra mim Joga xereca anime, joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Bonde das cabelo que voa faz um favozinho pra mim Bonde das cabelo que voa faz um favozinho pra mim Joga xereca anime, joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Joga xereca anime, joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Joga xereca anime, joga xereca rosa em cima de mim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado